E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, só que não dá pra colocar essa figura. Tem também no blog do Matemáticas, não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você recebe toda vez que tiver vídeo novo uma notificação, ativando o sininho. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, não tenha medo das figuras e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Antes da gente ler o enunciado, vamos dar uma olhada na figura pra ver se a gente entende alguma coisa. Não precisa fazer conta, apenas tenta entender. Então, tem um lote 1, lote 2, aqui vale x, provavelmente aqui vale x, aqui é 20, aqui também é 20, a gente não sabe quanto vale aqui. E tá a figura fora de escala, porque se você levasse régua na prova e quisesse, por exemplo, ah, tô achando que isso aqui foi um erro de impressão, deveria estar no meio, então aqui vale 20. Então tá fora de escala, pode ser o que for, só acredite nos dados do problema que tá escrito e no enunciado. Agora a gente sabe isso daqui, mas a gente não sabe se é quadrado, se é retângulo, ele vai dizer pra gente no enunciado. Já vamos ler e separar os dados. Um terreno retangular foi dividido em dois lotes, ou seja, retangular quer dizer que esse lado é diferente desse, certo? 1 e 2, os lotes 1 e 2, conforme mostra a figura, sendo que as medidas indicadas estão em metros. Então, aqui é 20 metros, é um terreno retangular. Ainda não dá pra tirar nenhum dado, continuando. Sabendo que o lote 1 tem a forma de um quadrado, então o lote 1, a forma de um quadrado, quer dizer que aqui também vale x, porque aqui é x e aqui é x, e um quadrado tem todos os lados iguais. E ele disse que esse quadrado tem a área de 900 metros quadrados, então o lote tem 900 metros quadrados. Então a área total desse terreno é... Então tem que descobrir quanto vale esse x, que é o mesmo que esse, pra depois a gente descobrir a área do lote inteiro. Se você tem dúvida em áreas, perímetro, volume, nessa parte de geometria básica, dá uma olhada nessa aula aqui que vai te esclarecer algumas dúvidas que você possa ter aqui. Então vamos continuar. Ele disse que o lote 1 é um quadrado. Se o lote 1 é um quadrado, se a gente não tivesse isso aqui, é só multiplicar lado vezes lado que a gente tem a área. Então a área do lote 1, vou colocar assim, a área do lote 1 é igual a isso aqui, x². ou x vezes x, tanto faz. Mas ele deu a área do lote 1, que é esse cara aqui, 900. Eu vou só inverter isso aqui, vai ficar x vezes x igual a área do lote 1. x vezes x igual a 900, certo? É esse cara aqui. x vezes x não é 2x, é x², 900. Esse quadrado vai passar como raiz quadrada. x igual a raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900 é 30. x igual a 30 metros. Então quer dizer que esse lado vale 30 e esse lado aqui vale 30. E ele quer a área total disso daqui. A área total, vou colocar assim, a área total é igual a esse lado vezes esse lado maior. 30 mais 20 e 50. Então a área total é 30 vezes 50. A área total é 30 vezes 50, vai dar 1.500 metros quadrados. E 1.500 metros quadrados está na alternativa B. Espero que você tenha entendido essa questão. E visto que as figuras ajudam bastante a gente, não precisa ter medo. Vai devagarzinho anotando se você se perdeu em algum lugar. Volta o vídeo, vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, dá aquele joinha, compartilha para ajudar o Matemáticas bastante. E vamos para a próxima questão. Muito obrigado, gente.